Após a passagem do furacão Dorian, autoridades das Bahamas ainda contabilizam os danos deixados em um rastro de destruição. O número de mortos já passa de 40, mas o governo teme que a cifra aumente de forma significativa com o avanço dos trabalhos de resgate. O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minis, lamentou o que chamou de devastação geracional e disse que o número final de mortos deve ser muito grande. De acordo com a ONU, mais de 70 mil pessoas precisam de ajuda depois da passagem de Dorian. O lento e monstruoso furacão também castigou a costa do estado americano da Carolina do Sul, mas não há informes de vítimas.